Olha, a cidade de Itajubá registrou em 48 horas 14 mortes referente à Covid-19. Diante desse cenário, o prefeito falou sobre a compra de vacinas e a necessidade dos imunizantes lá na cidade. Põe no ar! Nós recebemos novas vacinas do Ministério da Saúde. Além dessas vacinas, a Prefeitura de Itajubá também não está medindo esforços para poder realizar a compra de vacinas. Nós já temos três possibilidades. Uma delas é uma possibilidade de um contrato firmado para a compra da AstraZeneca, 20 mil doses. Nós temos também um contrato como possibilidade de compra da Sputnik, 100 mil doses. E também participamos do consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos com a possibilidade de compras. Muito bem, está aí o pessoal de Itajubá falando da necessidade das vacinas, a Covid-19, os números aumentando. Só para você que está ligando agora, que ainda não sabe, você que ainda não sabe o porquê que a gente está sempre batendo nessa tecla, o maior número de pessoas que morreram na Covid-19 foram nas últimas 24 horas. 3.251 pessoas.